Para os que não possuem quilometragem de vida para lembrar, Sugismundo foi um personagem criado na década de 70, com a ideia de mostrar ao povão brasileiro a importância de não sair jogando lixo em todo lugar, como se os recantos da convivência social fossem uma latrina. A campanha ajudou muito, mas não resolveu. Até hoje, nós que reclamamos tanto das prefeituras e órgãos que procuram manter a cidade limpa, não aprendemos a lição. Existem leis, multas, punições, todo estilo de alerta, mas a cultura é um assombro. Ouro no olho ainda tem cidadão que insiste em colocar na porta da própria casa lixo sem a embalagem adequada, joga tranqueira pela janela do carro, pega uma carreta e enfia em túlio onde lhe dá na telha. Insistimos em práticas que entopem os bueiros e causam inundações. A prefeitura limpa de manhã e os Sugismundos emporcalham à tarde. É assim que os impostos aumentam e a sujeira também.